Há alguns vídeos atrás eu mostrei pra vocês um unboxing onde eu recebi vários hostes da Seven Ruka E muita gente me pediu uma review desse host Hoje eu tô aqui pra isso, porque o pedido de vocês é sempre uma ordem Seja bem-vinda a Marguile Rosa, eu sou a Jennifer Sandy Aproveita e já se inscreve aqui embaixo no canal Ativa aí também o balanandango do sininho Deixa o seu like maroto e bora pro vídeo Se você não viu o vídeo que eu comentei do unboxing, é esse aqui ó Eu vou deixar ele aqui no card e na descrição do vídeo também Depois que terminar aqui a review, vai lá conferir, porque veio bastante, eu acho legal Vem alguns brindes também, que seria legal vocês verem Mas vamos ao que interessa Pra você que não conhece, esse aqui é o host da Seven, tá gente? Ele é um host que tem um acabamento maravilhoso Eu me apaixonei muito quando eu recebi esse host que eu falei Gente, que host lindo! Eles me mandaram várias cores, eu tô usando aqui no meu setup hoje o branco com dourado E ele é um host que tem 10cm de altura 7,5cm aqui ó, de diâmetro E o duto central dele tem 1,5cm Ou seja, é um host que tem um fluxo bem legal Uma outra característica que é legal falar dele, ele é um host feito em cerâmica Cerâmica branca Só que ele é muito resistente Por que que eu sei? Porque eu já derrubei, né? Porque eu derrubei uns dois E na hora que eu derrubei eu falei Gente, perdi o host Não, o host tá aqui inteiro Porque eu derrubei o host ainda Quase tive um troço do coração Mas não, o host ficou inteirinho Eu fiquei, ah, caiu no chão Não quebrou, caiu Caiu dessa mesa, inclusive Que eu tô, caiu no chão Aí eu vim correndo E ele tinha quebrado Falei, caraca Meu irmão, que resistência é essa, rapaz? Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse host Foi a esmaltação dele A esmaltação dele é muito bem feita Muito Ele tem uma pintura muito resistente Que não pra aquela Que eu recebi já tem um tempo Eu recebi duas caixinhas deles Recebi a que eu fiz o vídeo Já tinha recebido uma outra antes E eu usei bastante já esses host E nenhum deles caquelou a pintura Tem muito host que acaba acontecendo isso Esse aqui não aconteceu E ele tem duas versões de pintura Tem essa aqui, ó Que tem os detalhes dourados Que ficaram muito bem feitos também E tem esse aqui, ó Sem detalhe dourado Que vem com detalhe ou preto Que nem esse vermelhinho Ou branco Igual esse preto aqui Uma outra coisa que eu achei bem legal dele É que assim Ele é todo pintado Inclusive por dentro aqui no duto dele Exceto aqui na parte Onde é O encaixe da borracha Então a borracha Ela adere Porque ele é mais poroso Aqui embaixo E ela não corre risco De ficar escorregando Ou não encaixando direito A borracha que você estiver usando Aqui também no encaixe da borracha Ele tem esse formato cônico aqui dentro Ele é meio que assim, ó Então, independente do narguilho que você estiver usando Ele vai encaixar bem Porque ele começa largo e vai afinando Se você tiver um narguilho que tem ali O encaixe do host um pouquinho mais largo Ele vai servir E se o encaixe do seu narguilho também for um pouquinho mais estreito Vai servir da mesma maneira Agora eu tenho certeza Que você está aí se perguntando E a cuba desse host? Isso aqui é um mistério que todo mundo quer saber, né? Vamos desvendar junto É o seguinte Como ele tem 7,5 cm Aqui, ó De largura Muita gente olha e fala assim Ai, é um host que é muito raso O que não Na minha opinião Não é o caso Ele tem uma profundidade muito boa Para o diâmetro dele Nem, por exemplo, aqui O meu dedo está aqui Eu consigo enxergar do outro lado Ele não tem uma profundidade Ele não é nem muito raso Nem é muito profundo, tá? Ele tem aí uma profundidade ideal Para você queimar todo o tabaco Da melhor maneira possível Como ele é largo Você acaba tendo aquela visão também Assim, quando você olha e fala assim Nossa, eu preciso de 3 carvões Para poder ter uma fumaça boa nesse host Só que não, ó Estou usando duas pecinhas aqui, ó Pega essa fumaça, ó É uma fumaça de respeito, não é não? É uma fumaça de respeito Porque quem está usando dois carvões Numa cuba larga dessa São pouquíssimos os host conseguem Por quê? Essa cuba aqui Como vocês conseguem ver, ó Ela é meio que cilíndrica dentro Cilíndrica seria a palavra Acho que sim Ela tem um formato meio curvo Então, o que acontece? Quando você puxa A sua fumaça, ela não queima aqui Ela não é reta Ela não vai chapar no tabaco A cuba do host faz com que o calor Vire, né? Ele pegue todo o tabaco Que está tanto em cima Quanto o que está embaixo Porque ele faz meio que esse Esse caminho aqui da curva Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Entenderam, sim Eu sei que vocês entenderam Falando da quantidade de essência, gente Ele vai caber aqui mais ou menos Entre 10 e 15 gramas de essência no máximo Porque você não precisa prensar o tabaco nesse host, né? Tem muita gente que tem a mania de colocar e prensar Eu, particularmente, não gosto Eu gosto de deixar o tabaco um pouquinho mais solto E como ele é totalmente uniforme Ele é igualzinho A cuba tanto de um lado quanto de outro Ele é idêntico Aliás, de todos os host, eles são todos iguais, né? Então, isso acaba fazendo com que você não precise prensar o tabaco lá dentro Você pode deixar ele de uma maneira um pouquinho mais solto Como eu já ensinei pra vocês E isso vai ter uma queima muito melhor do seu tabaco Coloca mais essência do que 15 gramas Eu acho que é desperdiçar tabaco Na minha opinião Um detalhe que é legal, que eu gostei É esse formato que ele tem aqui, ó Embaixo da cuba Quando você esticou seu alumínio todinho em cima Que você vai dar aquela prensada Afinal, ele meio que encaixa na mão certinho aqui, ó Porque ele tem esse formato meio que cilíndrico, né? Meio cônico aqui Então você consegue apertar bem E deixar o host bem vedado Isso é muito legal Porque tem alguns host que tem essa parte um pouquinho mais quadrada Um pouquinho... Acaba sendo um pouquinho mais difícil Pra você dar aquela esticada E fazer com que ele fique assim, ó Também porque ele tá aqui, ó Seguindo bem o formato do host Olha só E eu sei que você deve estar se perguntando aí Qual que é esse narguile maravilhoso Que eu tô usando aqui, gente Quem já acompanha o canal há mais tempo Aqui sabe que esse aqui é o meu Wire Sweets Maravilhoso Que eu sou apaixonada nesse narguile Esse aqui é um rosê Que é um modelo especial Que eles fizeram pra mim Mas se você gostar dessa cor Eles têm o Jet Que é o novo lançamento da marca também Que já tem uma review aqui no canal Que eu vou deixar o link aqui embaixo Pra você conferir também, tá, gente? Muito lindo Gratinho da Wire também Esse vasinho que eu tô usando aqui Eu ganhei lá pro pessoal Do melhor alumínio desse Brasil, minha gente Do Predator Esse alumínio rico Com essa embalagem rica Olha só Que coisa mais linda Mais cheia de graça Toda sessão tem que ter um Predator, né, gente? Porque se não tiver Predator Não tem aquela qualidade Aquela resistência Que sua sessão merece Então, ó Minha dica de alumínio pra vocês, viu? Não esquece É Predator Lembrando que se você fizer o seu roche Com o alumínio da Predator Tira uma foto E manda pra mim Lá no meu Instagram Que é Arroba Narguile Rosa Que as fotos mais legais Eu acabo postando Lá nos stories Então, posta Que eu deixo salvo lá Depois nos destaques Pra você ver o seu roche Lá no Narguile Rosa No Instagram também, ok? Agora, se tem uma coisa Que me deu, assim Todo o charme Nesse setup aqui Foi essa mesinha linda Que eu ganhei lá Pro pessoal da Status Hook E ela super combinou Com o meu vaso, gente Olha só Douradinha Ai, eu tô amando muito Quem me acompanha lá no Instagram Sabe o quanto eu sou apaixonada Nesse setup Toda vez que eu vou montar um roche Eu olho pra todos os analisos E falo Eu quero esse Que eu amo Eu sou apaixonada E tudo isso aqui Você encontra Inclusive O roche da Seven Você encontra lá no site Da Mega Tabacaria Vou deixar o link aqui embaixo Vai lá conferir A gente tem o cupom de desconto Narguile Rosa 10 Você pode fazer compra De tudo pra sua sessão Inclusive do roche da Seven Do Narguile da Wire De tudo lá Do Predator E aí você tem o cupom de desconto Então, ó Aproveita Que é um descontão delícia Pra você ter a sua sessão aí É um precinho acessível E entrega pra todo o Brasil Viu, gente? Eu tenho muita gente Que mora mais afastada Lá pros lados de Rondônia Tem gente que me acompanha Que é do Atre Então, assim Você tá longe Não tem uma tabacaria decente Aí perto Pra você comprar as coisas Pra sua sessão Entra lá no site da Mega Que eles tem tudo Gente, agora Quanto a limpeza desse roche É muito simples Deixar ele novinho Assim, bonitinho Só que isso aqui Eu vou deixar pra um outro vídeo Então eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Se vocês querem um vídeo Onde eu explico Como que eu faço Pra deixar meus roches Assim, ó Como novos Tá vendo? Que ele parece um roche novo Só que ele não é tão novo assim Eu já usei bastante Então comenta aqui embaixo Que eu faço um vídeo Pra vocês Mostrando como que a gente Faz essa limpeza Como que eu faço A limpeza dos meus roches Ok? Então assim, gente Dentre todos esses prós E o único contra Que eu encontrei Realmente foi a questão De esticar o alumínio Que ele pode meio que Dar uma escorregada Às vezes Ele tem um preço Muito legal Você consegue encontrar ele aí Pelo menos nos sites Da internet Entre 35 a 50 reais Depende muito do site Onde você vai comprar Depende muito da loja Se você for comprar Numa loja física Vai variar muito aí De onde você esteja Tá? Mas é nessa média Entre 35 e 50 reais Ok? Então, gente Como eu já falei É um roche Que ele tem Uma queima muito boa Eu tô aqui, ó Fumando há um tempão E eu nem mexi No carbão Você não precisa se preocupar Com isso Porque ele não é aquele tipo De roche Que vai fazer O seu tabaco Queimar rápido Né? Então, assim E eu tenho ele Assim, pra mim Como um dos meus preferidos Se você gosta De levar pra rolê Que você é uma pessoa Que não tem muita atenção Com o controle de calor Isso é muito legal Porque, ó Comecei o vídeo E terminei E o carbão Tá na mesma posição Eu não precisei nem mexer Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se tiver algum roche Que você queira ver Review aqui no Narvile Rosa Comenta aqui embaixo Pra mim E não se esquece De deixar o like E compartilhar esse vídeo Com seus amigos aí Tá bom? Beijo Tchau Tchau Tchau.